E aí mulheres, tudo bom com você? Vídeo ri Vídeo ri agora rapaziada Fica lá, fica lá E agora é vídeo ri Rapaziada, eu tô fazendo live de segunda a sexta-feira Lá na Twitch E provavelmente eu vou fazer de segunda a segunda mesmo Porque sábado e domingo eu tô pensando aí Tá jogando alguns jogos Então vai ter live todos os dias Então me siga lá, me siga lá Babui Rapaziada, Coelho aqui, sejam bem-vindos a mais um Cinema dos Memes E hoje eu tô com a Bruno Ah, é por isso Olá pessoal, hoje eu estou azul É por isso Já é sexta-feira, Lucas Neto Pra começar o vídeo bem Lucas Neto? Só quem sabe a letra canta Bom dia quarto, bom dia cama, bom dia Mas que vomitar na hora do café Já é sexta-feira E eu tô pronto pra sair O fim de semana tá aí Alexa, para, você não vai dar o copyright Obrigado Bom, vamos começar Como é que não deu? Não tenho certeza Não tenho certeza Tomara que ele dê strike, mano De copyright Bota essa bocha Eu derrubei meu negócio aqui Rapaziada, você quer shoyu? Ele tá experimentando sushi Sushi é muito ruim, meu Deus do céu Para não, vai ter que tocar inteira Hoje hoje é meme da Bru Vocês julgam Inclusive vai sair eu comendo sushi No episódio No episódio não, mano No Leozinho 2 E sai tudo, sai tudo Rapaz, sai tudo Eu tenho uma privacidade nenhuma Falando nos comentários aí Daqui a pouco tem o privacy do Leozinho aí Mandei algum só Lembra as crianças que usavam isso? Usavam o quê? Eu vivenciei isso quando eu ia pro shopping Eu via muitos E eu queria um desse E eu não tinha dinheiro Tênis com rodinha, né? Eu tinha um desse Eu quebrei meu dente com isso Vamos ver aí, ó Tá me chamando de calva, é isso? Ela não tá parecendo o menininho do grito? Ela dá um com seus problemas, Bruno Sabe quem tá parecendo? O Léo O Léo Não, é o Léo É o Léo meio Parece o Léo meio É o ordinário Mano, é muito foda Que saudade Mano, ele é muito gravado Em um vídeo assim, desse jeito Mano, você me despertou Eu sempre quis um desse Quando eu era criança Eu nunca ganhei Eu ganhei, eu lembro Eu ganhei um tênis do Seninha Que vinha com binóculo Desejo, Bruna Não O que eu usava Deixa eu pegar meu tênis como exemplo Porra Tá difícil Desculpa É tênis Meu Deus do céu Tá saindo dele Parece mais bonho Não jogo, Coelho Não jogo Mano Foi minha filha Ah, eu joguei no lixo já Mano, tava triste Tava triste Olha isso aqui, ó Usei até ontem Usei até ontem Olha que menor Olha Aí eu falo Olha assim Aí é onde bota o pé É não, mano Onde bota o pé é esse lado aqui Olha O cu da mãe é você, rapaziada Aqui tinha um botão Que você apertava e saia rodinha Só que qual o problema? Se você andasse e batesse um no outro Saia rodinha Eu tomei um rolo e quebrei meu dente Se você for reparar meu dente aqui Eles estão no coloração diferente Por causa disso Por causa desse tempo Porque tu quebrou Aí bateu Aí abriu Eu fui de boca Apertou o botão E escondeu a rodinha, mano Lá Eu quebrei meu dente Aí mudou de cu Só é um camaleão o dente Aí ele mil vezes G, você é O bananão Da rodada Eu adoro essa balançada Desse bananão Oxi, oxi Ah, safado Que isso, cara Que baixaria, mano Mano, que programa é esse, Bruno? Nem baixaria, mano Não sei, mas é o Bananão É o Bananão É quase um GF isso aí, cara É, não, é de esporte, pô É permitido GF na TV? Também é Caralho Eu acho Um dos caras que me seguem se fuder aqui Mas se fuder, caralho Mas por que? Ele manda, ele manda Inclusive, ah, mano Olha a minha 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 Não, tá foda Tá foda, ó Pega uma canetinha hidrográfica É foda, é foda Deixa o like, rapaziada Pra eu comprar um tênis e uma minha Já deixei, já deixei Um, dois, três Mano, que horrível, mano Sem cabeça, mano Eita, foda Que isso, cara Carrega Cara, qual é o lado Bom que esse Homem-Aranha Não poder dar o beijo De ponta cabeça Tá perdendo a cabeça, já, mano Gente, comprou 150 reais E vai estourar um balão Pode estourar Olha o Kitty Cop Olha o Kitty Cop Kitty Cop Olha o Kitty Cop Ai, ele odeia o mundo Olha no parâmetro Que pegaram ele E deram uma apertadona Assim Um olho no prêmio E o outro no Kitty Cop Já, mano Isso é bom É uma competição De quem passa por árabe Então, tipo, todo mundo Se fantasiou E entrou em cal Cara Mano, você percebe Que as pessoas Faz um meme Égua Quando o meme é Kitty Cop Mano, olha a porra Do meme A gente devia fazer um desse, velho Mas tem uma Ih, é engraçado A galera que fala árabe Eu não entendi muito bem Mas vocês vão entender Aquele é o Mohamed Ah, nem fudendo Os dois é falso, né Olha lá o outro Um, dois é falso, né Ah, vai entrar mais um Ah, vai entrar mais um Ai, é um copo Ai, que velho espalhinho que minha mãe coloca na mesa. O cara tá usando filtro, tá atrapacendo. Salameco Brasil. Eu perdi tudo no Salameco. Morador de rua protegendo o meu carro depois de eu dar dois. Mano, é muito assim. Você é louco. Mano, esse cara é muito foda. Coelho, por que você não bota o seu carro na rua, apaga um mendigo pra poder defender e você tenta mesmo assaltar o seu carro? É, pra ver se ele é fomeiro. Por que eu não tenho carro? Bota o seu tênis de rodinha lá. Deixa essa bosta. Agora ele vai. Eu só mandei pra eu surpreender com o final. Mano, o cara já tá sentado no chão já. Mano, o cara tá sentado no chão. Ai, é foda. Eita, menina. Mano. Não suporta não. Suporta ele não. Mano, ele vai arrastando. Ele vai arrastando. Eita, menina. Olha você entrando no chão. Não, desça, desça, desça. Ele não pagou pra isso. Era só ele sentado no porro. Mano, ele vai arrastando até umas horas. Mano, ele não vai desligar você, cara. Ele vai arrastando até umas horas. Cara, que triste. Mano, ele vai cair dentro d'água, mano. A corda não tá aguentando. Ele vai cair lá na... Ele não chegou do outro lado, não. Meu Deus, eu cheguei lá e fui. Mano, ele vai dar um tibum na água, velho. Ai, que triste. Mano, a linha. Ah, ele entrou lá. Eu amo esse vídeo. Mano, esse é perfeito. Eu amo esse vídeo, mano. Olha, velho. Ela dá o sangue, cara. Mano, cara. E ela pede acento no poço. Olha que filha da puta. Isso também tem que levantar pra essa senhora. Pra ceder lugar. Você não acha justo mulher ganhar menos? Eu acho. Não te dei essa liberdade, irmão. Mulher ganha, mulher ganha. Após, se eu nem sabia ganhar, não. Após, se ganha, pode parar de ganhar. Eu sou, mano. Eu gosto do corte seco. Cara, esse vídeo é antigo, hein, mano. Moral, mano. Nada ganha do dinossauro de Tijucas. Olha isso. Esse dinossauro, ele fica na praça da cidade, assim. Olha isso, porra. Ele é o ponto turístico maior aqui da cidade. Colocaram uma máscara nele no tempo do Covid, velho. Ele não pode pegar Covid, não. Ele ainda não era todo fugido bastante. Nossa. O meteoro já matou um monte de dinossauro. Imagina o Covid. Então, mano, eu acho que foi esse dinossauro que passou Covid pro mundo, mano. Se duvidar, colocaram a máscara nele. Ei, fala isso do dinossauro, não. Ele, velho. A Bru mandou esse daqui com a legenda. Homem, só falar isso no meio da briga. Vamos ver. Se eu ficar de pinto duro no meio da briga, é melhor. Ai, talvez o cara corre, o cara fica. O que você fica pensando sozinha, Bruna? É assim que você pensa sobre homens? É, acho que vocês brigam assim, mano. Nossa, que foda, cara. Ele parece muito. Olha isso. Caralho, o cara é igual, mano. Cara, cinco estrelas na hora, cara. Ele comentou o fenômeno na mão. Só faltou ser um celtinha. O cara tem até a balinha personalizada. O cara é bom, o cara é bom. Será que ele tem câncer? Fica a dúvida, Alex. Tomara que não. Como ter câncer? Aqui está uma resposta de um usuário, Alexa Answers, que eu traduzi. As causas do câncer incluem tabagismo, exposição à radiação ultravioleta. E pra... Como que chama onde os caras pegavam a coisa radioativa? É Minas Gerais? Cherno... Oxe, foi pior, foi pior. Eu vi. Valeu da terceira idade, tá... Meu Deus do céu. Era Goiás, mano. E o... Cherno, viu? Foda. Ah, mano. Que pô... Oxe, que pô foi essa? O nosso mal ajudando o saco, coitado. Por que que ele fez isso? Oxe. Porque aí, doze, tudo lagado, cara. De graça, de graça, mano. Eles estão com o servidor muito longe. O cara estava meia hora deitado no chão. O que que aconteceu? Ah, mano. Vem cá, meu cu. Meu cu? Mano, é fosso? É, eu acho que é. Deu certo, pô. Deu certo. Não. No meio desbloqueado, a thread do TikTok. Tá rolando um efeito de... Onde ela tenta completar as fotos. Nossa, só que ela não entende. Olha isso, gente. O bagulho fica tenebroso. Mano, que horrível. Eu, de madrugada, tendo meus ataques de esquizofrenia porque meu celular descarregou. Por que que a gente não bebe leite de mãe? Leite humano. Não bebe, porra. Não, não bebe, porra, não. Enora o sentido. Não faz, cara. Não faz. O que que levou... A gente, como uma sociedade... Beber leite de uma outra espécie, mano. Mas... Mas é pensável isso, mano. Sabe, eu e Xarope, isso me lembrou... O que? O que que te lembrou, mano? O que que você andou fazendo aí, mano? Uma música que eu fiz esses dias. Minha mãe tá lactante, vou chupar a teta dela. De graça, mano. Minha mãe tá lactante, vou chupar a teta dela. Inclusive, tem uma música que o Pacheco fez pro Fênix muito boa aqui, ó. Nossa, ele me mostrou isso. Eu achei maravilhoso. Cadê o QE, mano? Nossa, eu tô me sentindo... Mano, tem um nojento desgraçado que... Fez isso aí e me mandou no Instagram, mano. 2016 de novo. Mano, ele fez uma duas músicas e uma pro Andresito. Fez duas minhas e uma do Andresito e me mandou. Ele fez uma pro Laboratório Secreto. Olha o refrão. No Laboratório Secreto, a ciência é diversão. Um macaco feado começa a explorar. E faz todo sentido. Vou deixar pra proteção total. Isso aí, é bom? Ai, 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 que lindo! É aniversário dela? É C, né? Mano, os caras são cegos, mano. Eu já vi, mano. Os caras são cegos demais. Olha o uso do Cristiano Ronaldo. Parabéns pra vo... Vou fazer a curva, mano. Por que não bate na cabeça logo, cara? O cara errou muito, mano. Nossa, eu sempre fazia isso. Nossa, é muito... Mentira que você fazia isso. Lógico. É porque, assim, eu fingia que era o poder do Goku. Eu fazia, fazia. Eu fazia. Fazia. Mas ninguém tá... Ai, ele fez. Ele deu uma beijada no gramado. Que lindo. Como é que é seu amigo que gosta desse? Direto pegando pau, direto pegando pau, direto pegando pau, direto pegando pau. Larga o pau e sai dando direto. Papo estranho. Esse cabelo é bom mesmo. Ai, tô direto. Ela entende, né? Ela fica triste, mano. Ela para, ela espera um pouquinho, ela pensa, analisa. Tô arrombado mesmo. A língua de sinais, ela é internacional, né? Olha, não. O que eu pensei. Não é, não. Tem muitas palavras que em inglês é uma coisa e aqui é outra coisa. Porque é questão de simbologia. E simbologia talvez não seja universal. Então, em cada região vai ter palavras em libras que vão ser diferentes de umas para outras. Seria muito legal que fosse universal? Seria. Mas não é. Espero ter sanado a sua dúvida. Por que todo mundo não fala língua de sinais, né? Não. Se a língua de sinais dá pra você comunicar com quem não tem voz, é o melhor jeito da gente falar com o Ali. Eu achei, porque o Ali não tem voz? Não, porque, tipo, se a gente consegue falar até com quem não tem voz, com o Ali vai ser mais fácil. É verdade, mano. É o Ali, como é que ele vai aprender a língua de sinais? Ela começou a rebolar, eu. Meu Deus, mano. É o geme fino, pelo jeito, né? Não, Manny. O Manny geme fino. Eu acho que o David Jones transa desse jeito, mano. Eu sou assim, rapaziada. Chega no vídeo dela. Ai, ó. Esse é bom. Minha mãe em casa. Minha mãe não era assim, não. A minha também não era assim, não, mano. Era pra igreja. Eu usando o calor das minhas bolas pra aquecer minhas mãos em um dia frio. Isso é muito real. Não é real, cheirof. Não é real. Não sei, aqui não faz calor, aqui não faz frio. Mal friozão. Tu tá com a mão no mouse congelando. Tu só mete aqui. Eu vi que tem um estudo que diz que aqui no Nordeste, a proeminência de doença é... Não lembro agora qual é. É um câncer? Não sei. Mas tem algum problema no escroto que é por conta do calor. Porque aqui a gente tem a bola mais quente. E não é nem zoeira. E bom, rapaziada, vocês querem se despedir, bro? Tchau, rapaziada. Um beijo. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Ou é porque a galera aqui é mais infértil. Ah, pode ser isso. Não é nenhuma doença, não. Deve ser infertilidade mesmo. A proeminência aqui é maior. Mas os... O povo de conta tem 25 filhos. Tchau, pessoal. Até a próxima. Porque o melhor editor é que se mantém no canal. E bom, rapaziada, cola lá no Matei Formiga que eu acho que vou gravar a gente até hoje. Muito obrigado por terem assistido. Eu queria agradecer a Michele. Quando eu estava no ano, comecei a acompanhar o canal todos os dias. Primeiro ano, ensino médio. Chegava do trabalho 23, corria pra assistir cinema. Hoje terminei o ensino e os ciclos novos vão começar. Mano, para de me chamar de velho, Michele. Muito obrigado pelo carinho. Tamo junto, toca aí. Terça, quinta e domingo, às 7 horas da noite. E fui! Acabou. Acabou, acabou, rapaziada. Acabou, acabou. Bom dia.